E aí galera, vou ensinar vocês um dos meios onde possamos ganhar dinheiro com aplicativos Tipo, o dinheiro cai diretamente na sua conta Eu tenho um aplicativo aqui que o dinheiro cai certinho na minha conta E vale a pena, vale a pena assim É tipo assim, é um jogo, é um joguinho Aí com isso você acaba ganhando dinheiro Que dá pra botar como dinheiro... Ah, vocês entenderam, vamos lá O nome do aplicativo é iCash Vamos lá, vou botar aqui no Play Store iCash Ele aqui, como vocês estão vendo, já está instalado Aí eu vou apertar em abrir É um aplicativo bom que vale a pena ganhar Vale a pena jogar ele O jogo não é muito interessante, mas vale a pena O dinheiro são em dólar E o dinheiro cai diretamente na sua conta Se você digitar o teu e-mail, o teu dado, o número da conta, entendeu? Tipo assim, só você botar na conta dos seus pais que vocês conseguirão pegar o dinheiro de boa É galera, como vocês estão vendo, eu estou com 4 dólares e 26 centavos Esse dinheiro que está aqui aparecendo aqui, aqui onde está escrito todos os jogos Está aqui 4 dólares e 26 centavos É o valor que eu já tenho, entendeu? Aí vocês tem que jogar esses joguinhos aqui, jogo chato, mas... Dá pra ganhar um dinheiro com eles Deixa eu mostrar como que se joga Não é nada interessante, mas ok Tipo assim, é um jogo muito bobo, mas... Esse dinheiro aqui que apareceu 26, mais 26, que vão lá pra cima É uma da forma que eu consigo ganhar dinheiro em dólar, entendeu? Aí quando é só ficar jogando esses joguinhos aqui Se eu quiser jogar, está aqui escrito Livre para jogar mais Se só você apertar, você já pode jogar ele mais vezes Aí se você... Aqui eu tenho 4 dólares e 26 centavos Se eu quiser pegar esse dinheiro, eu não vou conseguir agora Eu tenho que esperar eu estiver com 5 dólares Aí eu entro aqui Nesse negócio aqui azul, Paypal Aí eu aperto, aí aqui vai estar 5 dólares Aí só eu aperto aqui e botar meu e-mail Aí o dinheiro cai automaticamente na minha conta Esse aplicativo é um aplicativo que eu sugiro muito a vocês a usar Vale a pena e tipo... Quando você quer sair pra algum lugar Ou você não tiver dia, é só tu jogar O dinheiro demora a cair um dia, dois dias na sua conta Mas vale a pena sim Vale eu ficar de aqui pra vocês que querem arrumar um dinheiro Um dinheiro sem fazer preços de nada E o que só vi, vi em casa jogando Ah, vocês entenderam Valeu Tamo junto Quem puder curtir é isso